E aí gente, então, tô correndo aqui pra viajar Viagem comigo, vai ser muito legal, um final de semana muito massa Não falei nada, porque vocês sabem, né, assim, eu gosto muito de guardar essas coisas E falar só quando estiver no destino, quando estiver no local Espanta muito o olho gordo, assim Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês Olha, tem pizza nova na Ferreti Pizzaria Tá sabendo não? Pois eu vou lhe dizer no próximo history Se liga nesse recado A Ferreti Pizzaria lançou uma pizza de picanha com molho de alho Gente, vocês não tem noção do que é essa pizza Inclusive, tem até um vídeo aqui que eu vou postar no próximo history Então tá perdendo tempo, por quê? É lançamento e aproveita as promoções de Cal Ferreti Inclusive, Cal Ferreti, além de ser uma pizzaria top É um empreendedor topado também Que vocês vão aprender muito nos histories dele, tá? Então vale muito a pena vocês acompanhar Vou colocar no próximo history aqui A pizza que foi lançamento Corre pra lá e faz um maior f... Gente, lançamento aqui em primeira mão Rafael Pizzaiulo Pizza de picanha e a gordurinha, velho Puta que pariu! Pizza de picanha, molho de alho A partir da manhã aqui Elisão exclusiva Garanto já... Sabe aquela pessoa que no WhatsApp se chama assim Migo Com 3 a 4 a 5 a 6 o Desconfio dessas pessoas, viu? Porque geralmente são pessoas que nunca nem te dão valor Começa logo com Migo Já corta o ar de amigo de verdade Então cuidado, viu? Se orienta na vida de vocês Não vão pensando que essas pessoas que aparecem na vida da gente depois A gente vai trocar os nossos amigos antigos pelos amigos novos Não, às vezes não vale nem a pena Sabia? Sabia que tem pessoas que nunca nem falam comigo hoje Dizem Migo, você pode me ajudar? Eu falo Miga, não posso Tem que ser assim Porque se vocês pararem pra observar E for abrir as portas pra essas pessoas que Que você nem conhece Que nem conhecia Que até falavam de vocês Ai, meu amor Não, não é forte não Desconfie Dessas pessoas que vêm comigo Essa história de Migo Sabe o que é veneno de cobra Então cuidado, viu? Cuidado Porque você sabe que tudo que é bom aqui eu indico a vocês Então cuidado Fica aí essa dica maravilhosa Sim, minha gente Deixa eu dar uma coisa a vocês Inclusive uma amiga minha veio Eu não sabia nem o que era Só corre de uma coisa Assim que chega no aeroporto Vê logo o sapatão A boca tá quente, viu? A sua também A cirurgia foi o que? Na boca foi? Botaram a ponta e foi? Quentíssima a boca dela Gente, tô muito nervosa Nunca andei de avião na minha vida Eu do lixo de Novolino Sempre vi avião e helicóptero de baixo Assim de boca aberta Assim, ó Nunca nem vi Hoje eu vou andar no bicho daquele O povo diz que faz medo, né? A turbulência vai ser grande, né? Eu vi um macho ali Diz que tem turbulência Fica tremendo Você só agarrar não Você trana igual Vai enrolar Sou puta mesmo O povo tudo olhando pra mim Eu não ganhei essa passagem de promoção não, viu? Foi promoção não, eu tô aqui pagando Mentira, a pessoa é mentirosa Minha gente, tem outra coisa Aqui é tudo um silêncio, né? Parece que morreu gente, né? Moço, bota paraquedas Que horas, hein? Sim, bota paraquedas Sim Não vou? Não, não é, a mulher Não se usa paraquedas Não Poxa, se cair Fala o que? Não Quando eu não vou não, meu filho Vou de ônibus Com todo Eu vou Mulher, quanto é um pitu desse, mulher? Um pitu? 15 reais 15 reais, né? Aqui tem assalto? Não Não para você Para a gente tem, viu? Um café é quanto? 8 reais, né? O bolo é 8 também? Pronto, assalto Vem um macho ali, olha A gente acha que ele quer beijar a gente Mas não é foto Rui é isso, entendeu? A gente acha que os homens vêm beijar a gente Pegar a gente Mas não, é foto Tudo bom E ganharás o mundo E foi Vem atrás da gente Para quê? Para foto Vem para paquerar Gente, como a viagem A gente foi essa correria danada E a gente, tipo, tudo de última hora Eu consegui uma luz, assim, do nada Que foi o Raul Lá de São Luís do Maranhão Inclusive, eu vou marcar aqui o Instagram dele Que o Raul é uma pessoa de confiança, tá? Que vocês encontram Além de passagens Tem hotel também com ele Ele faz todo um pacote É uma agência de turismo É um rapaz de muita confiança Inclusive, se você não conhece São Luís do Maranhão também Ele tá com várias promoções E vale muito a pena vocês conhecerem É... Ao decorrer da viagem... Gente, quem será esse monstro Que vai viajar com a gente? Tem, olha... As perninhas dele Car... É o Lucas Alberto e o Rapari Que eu já vi o Carlos Já falei Todo mundo já sabe Já Eu também a senhora ali Todo mundo já falou Já por rir que já... Oxi... Oi, lindo O que que ela fez? Eu ia fazer... É, Lucas, é verdade Mas é mentira Dessa filha da pé Ela disse Que todo mundo Que era ela Aí eu fui dizer isso também Tana Jura não Rosto de Gia Porque ela... Olha pra aí Cada dia é mais desmantelada Por favor, acomodem-se E guardem os pertences menores Com bolsas e mochilas Embaixo do assento A sua frente Os compartimentos superiores Devem ficar disponíveis Para as bagagens maiores Ajude-nos a decolar a tempo Muito obrigada Oxi, quem decola a tempo Não é o piloto Ela tá ficando doida, é? Eu pego a barraca Quem é essa moleque Que tá falando? Quem é essa? O povo tá com a cara feia, né? Porque duas horas da manhã Eu vou, é? A moça falou Sem que ela vai pra te arragar Isso nos ônibus? Não sei Não pode, não é o telefone Mas é o telefone, viu? Sério? Vai, Betinha Eu não vou dar o telefone, não Que eu vejo É igualzinho a ônibus Tem até esse negócio aqui, ó Já que tá decolando Já tá andando no avião, né? Não, deixa calma E começa a porra aqui, olha É muito homem bonito Que viaja de avião O homem passou aqui Me oferecendo água Deus me defenda Tô doida não Se num aeroporto é cara Que dirá que dentro Tem um bicho desse Vem cá, mandaram Botar cinto Aí eu pergunto Se um avião desse cair Me ajuda O cinto vai servir de quê? De hoje que essa fumaça tá ali Se as nuvens já Tô aqui dando ande rico Mas só sabe como é que tá Meu bicho tá aqui no cabra um dedo Ai, que lindo Gente, que a... Olha Cadê o resto do povo? Você deixou lá fora, não foi? Muita gente, não foi? Eles pagaram É pra dizer não, loucas Gente, a gente acabou de chegar em Fortaleza Teve muita tribulação no avião Tribulância Eita Tribulância Aquele negócio que tem Uma pessoa pegar Eu fiz de tudo pra pegar a máscara Tribulância Tribulância Não conseguiu O avião não tava preparada Pra gente pegar aquela máscara Puxar, botar no rosto Que eu acho muito bonito Aquele que o povo faz nos filmes Mandou apertar o cinto Sem precisão, né, nega? Sem necessidade Olha, outra coisa As aeromoças Não é aquilo que mostra nos filmes Porque as aeromoças A gente vê as aeromoças Muito bonitas Mas a aeromoça Era a casa desmanteira Do estopor Nada contra Mas eu não sei não Fui muito enganada Nesse voo Mas tô muito feliz Foi minha primeira vez Tô no chão Tô mais assim Confortável, né? Um homem muito bonito Do meu lado Eu fiquei logo nervosa E quando eu vi a lente dele Foi pior ainda Mas tá tudo bem Viu, gente? Machado aparece aqui Pra gente conversar mais